Música Cuiabá 22 de outubro do ano 2017 Hoje a banda Universo Encanto de Cuiabá Sobre a regência do maestro João Dade Souza Está se apresentando no bairro Morado Ouro na Praça Redonda Sempre chamado dessa marinha para a Racional MP Notícias Música Aquecimento da banda Universo Encanto da Cultura Nacional de Cuiabá Música 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 Música